Bibi, Bibi aqui na área, trazendo mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje está incrível, porque hoje eu vou fazer a chata da minha irmã parte 2 Porque vocês deixaram muitos likes no outro chata da minha irmã Ah, lembrando que isso é só uma brincadeira Se inscreva aqui no meu canal e deixe o seu gostei Bora pro vídeo Lili, vamos nanar? Porque já está tarde, né? E eu estou com bastante sono Você também não está? Você está sim Eu não acredito, você já vai dormir? Então, irmãzinha, eu vou dormir sim Porque hoje eu brinquei um monte Então eu estou bem cansada e eu quero tentar dormir bem cedinho hoje Porque amanhã eu quero acordar com muita energia para eu brincar um monte Você quer dormir, mas eu não vou deixar Ai, irmã, deixa eu dormir Porque amanhã a gente consegue acordar bem cedinho E daí a gente aproveita o dia todo Mas eu não quero depois, eu quero agora Então, acorda! Para, para, para! Deixa eu dormir, amanhã a gente brinca Tá bom, eu vou colocar no celular para despertar bem cedinho Amanhã quando você acordar, você vai ter uma surpresa Uma surpresa, eu quero que chegue amanhã logo Boa noite, irmãzinha Eu acho que ela já dormiu Agora está na hora da surpresinha dela Eu vou pintar ela inteirinha Que susto, pensei que ela tinha acordado Prontinho, ela ficou linda Agora eu vou dormir porque eu também quero acordar cedinho Já é de manhã Eu preciso do meu banheiro Eu também preciso Calma, irmã, eu acabei de entrar no banheiro Ai, anda logo Mas que eu faço xixi na calça Calma, eu estou quase terminando Anda logo, amor Tá bom, entra Ufa, essa foi por pouco Acho que ela não gostou muito da maquiagem que eu fiz Eu vou contar tudo para a mamãe Olha o que você fez comigo Eu vou contar tudo para a mamãe Para a mamãe não Ela vai me deixar de castigo por um mês Pois é, você merece Mas, irmãzinha, e se a gente fizer as fases? Eu prometo que nunca mais vou fazer isso Você promete mesmo? Sim, daí podemos brincar um monte juntas Então tá, vamos brincar Mas, só se eu escolher a brincadeira Tudo bem, eu quero é brincar Então, vamos brincar de esconde, esconde Opa, eu adoro esconde, esconde Então, quem chegar para o último vai contar Isso não vale, isso não vale, isso não vale Ganhei, ganhei, ganhei Você vai contar Você vai contar Não vale eu cair O que não vale é sair correndo na frente dos outros Ainda bem que você caiu Porque senão eu não tinha ganhado Mas agora vai contar Eu não vou começar contando A ideia da brincadeira foi minha Então você começa Nossa, como você é chata Então eu sou chata? Quer saber? Eu nem quero mais brincar Na verdade, eu nunca quis brincar Eu só fiz isso para você não contar para a mamãe Tá bom, não precisa brincar comigo Até porque eu nem vou contar para a mamãe Porque eu não sou fofoqueira Tá bom, fica aí sozinha Que eu vou fazer outra coisa Sozinha não Eu tenho a Lili para brincar comigo Não tem amigos E precisa ficar brincando com o ursinho de pelúcia A Lili é a minha amiga sim Mas, e você? Cadê os seus amigos? Eu não tenho amigos Lili, você é a minha melhor amiga Sabia que a Elô disse Que ela não tem amigos? Por que será? Bianquinha, eu acho que é porque ela é muito rabugenta É isso aí, Lili Vamos deixar essa rabugenta e vamos brincar Eu não acredito que ela jogou na minha cara Que eu não tenho amigos Mas agora ela também não vai ter Porque eu vou esconder ali Ai, olha como ela se diverte Bom, mais uma hora ela vai ter que sair de perto, né? Daí eu vou pegar a Lili e vou esconder Lili, agora a mamãe vai ter que tomar um copo de água E já voltou para brincar mais um montão Ela saiu É a minha chance de esconder a Lili Lili, eu senti muita saudade de... Lili, cadê você? Ai, meu Deus Alguém pegou ela E só tem uma pessoa que consegue fazer isso Elô Isso não vai ficar assim Eu vou atrás dela Elô, cadê a Lili? Eu não sei de Lili nenhuma, não Você pegou a Lili sim Porque só tem mais duas aqui em casa É verdade, fui eu mesmo Por que você fez isso? Ah, foi só uma brincadeira Quem mandou você falar que eu não tenho amigos? Você não tem amigos? Por causa dessas suas brincadeiras Mas agora me devolva minha amiga Tive uma ideia A gente brinca de esconde-esconde Daí você tenta achar eu e a Lili Elô, eu não quero mais brincar de esconde-esconde Eu quero brincar com a Lili Você que sabe Então vai ficar sem a Lili Tá bom, eu brinco Mas quando eu achar você Você vai ter que achar eu e a Lili Combinado Mas você nunca vai me achar Combinado Gente, ela acha que me engana Mas eu sei que depois que eu achar ela Ela não vai mais querer brincar Então eu vou achar só a Lili E aí, Bianquinha O que tá esperando pra começar a contar? É verdade Oh, dois E agora, onde será que eu me escondo? Já sei Vou me esconder atrás E nas almofadas Sete Oito Nove Dez Pronto ou não Aí vou eu Ela nunca vai me achar Lili Cadê você? Lili Lili Cadê você? Lili 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 Aí está você, Lili Eu senti tanta saudade Ela pode ter achado a Lili Mas nunca vai me encontrar Tá me dando um soninho Ai, que saudade de você, Lili Vamos no balanço um pouquinho Você é a minha melhor amiga Eu não vou te trocar por ninguém Que barulho é esse, Lili? Vamos lá ver o que é isso Lili Lili Eu acho que o barulho está vindo dali Oh, Elô, Lili Eu acho que ela dormiu de tanto nos esperar E aí, Lili Você acha que eu devo dar uma lição, né, Elô? Por ela ter passado batom em mim? Eu acho E vocês, galerinha, também acham? Se vocês acham Então se inscreva aqui no meu canal E deixa o seu gostei E aí, já se inscreveram? Porque agora está na hora De dar uma lição, meu Oh, minha pinha! Isso é porque você me trouxe De manhã Eu vou botar tudo pra mamãe! Papai, eu sei que eu te prometi Que eu ia cuidar da madrasa Mas eu não aguento mais Eu vou botar tudo pra mamãe! Música Legenda Adriana Zanotto